A American Tour não é só uma agência de viagens, é uma agência que cuida de tudo que você precisa quando você vai viajar, isso é muito importante. Vocês têm de tudo, né Anselmo? 28 anos de mercado, a American Tour na verdade é uma operadora de turismo. Nós temos todos os produtos de operação própria. Então nós temos no Brasil todos os resorts com tarifas imperdíveis, incríveis, passagens aéreas, hotéis, cruzeiros marítimos, tudo que contempla turismo. Você tem toda a assessoria de nossa equipe totalmente capacitada, são fantásticos, você não pode perder essa oportunidade. O que eu acho legal da American Tour é essa atenção, você não é só mais um número, só mais um viajante, um passageiro, não. Aqui eles tratam você como amigo, sabe? Eles cuidam da sua viagem, de tudo que você vai precisar, isso é muito legal. Inclusive do seu bolso, eles cuidam também. Tem sempre promoção, as passagens em até 12 vezes, né? Até 12 vezes no boleto, nós temos pagamentos à vista, parcelado 10 vezes de cartão, 12 vezes, temos até 27 vezes. É o nosso Orlando para 2023. Nós temos tudo. E outra, vou lançar um desafio aqui. Tá. Traga a sua cotação de toda ou qualquer agência, a American Tour cobre para você na hora. E sabe por quê? Porque quem tem tradição, quem trabalha bem, pode fazer isso e a American Tour é assim, né Anselmo? Porque aqui na American Tour você vem ser feliz! Você vem ser feliz!